Olha, olha! Dezenas de civis iraquianos foram atendidos nesta quinta-feira em um hospital de campanha no distrito de Samah, em Mossul. São vítimas do fogo cruzado na batalha entre o exército e aliados e o grupo Estado Islâmico pelo controle da cidade. Disparos de morteiros atingiram a área onde estas pessoas estavam abrigadas, entre elas várias crianças. Boa parte dos civis conseguiu escapar dos tiros de franco-atiradores e jihadistas que defendem o território. Vimos muitos feridos e crianças inocentes. Três crianças morreram. Há dois idosos e duas mulheres entre os cerca de 30 civis feridos. Felizmente, tiveram a condição estabilizada e foram transportados para o hospital. As instalações são precárias. Há poucas camas, duas ambulâncias e algumas caixas de suprimentos médicos. Os casos mais urgentes são transferidos para Erbil, a cerca de 80 quilômetros. Um mês após o início de uma vasta ofensiva, as forças iraquianas conseguiram recuperar o controle de vários bairros de Mossul, mas ainda tem semanas de combates pesados pela frente.